Olá pessoal, eu sou a Fran. Eu sou a Val. Hoje nós não vamos fazer comidinha, não tem receita. Sabe por quê? Porque nós somos as compras. Eu amo fazer comprinhas. Acho que todo mundo gosta de fazer comprinhas, né Val? Mas a gente tem que pagar, né? Ah, tudo bem, né? É o seguinte, gente, mas também vamos falar a verdade, né? Tem coisinhas aqui, ó, que nós somos naquelas lojas de conveniência, né? É isso, amor? Os populares. É, populares, né? Conveniência não populares, tá certo. Lojinhas populares, às vezes até 1,99 ou basta mais um pouquinho só, mas são coisas todas pequenininhas pra fazer o teste, ó. Por exemplo, nós já estamos aqui, ó. Aqui pra pôr alho, triturar o alho. Vamos ver como é que tudo isso aqui nós vamos usar e nas nossas receitinhas e vamos testarão passando pra vocês como é que funciona. Chama-se super triturador para ar. Tá? Foi na loja... Vou pôr. Popular, isso? Isso. Tá, vamos pôr pra cá. Primeiro eu vou mostrar da loja popular. Comprei esse aqui também, ó, gente. Achei tão fofinho. Tinha várias cores. Aí eu resolvi comprar branca, porque pra tirar... Separar a clara... Separador de gema. Separar a clara da gema. Então, como a gelinha vai ficar aqui, a amarelinha, eu venho testar, porque eu nunca tive. Tem receita que pede isso? Ai, que gostoso. Eu nunca tive isso aqui. Vai ser legal. Ah, uma coisa super interessante. Acho que vocês vão gostar. Eu já tive um desse. É muito bom. Mas, com o tempo, e o mau jeito do... Não vou contar de quem quebrou, mas demorou, ó. Pra abrir lata, é... Tipo lata de palmito, que tem aquela pressão... Vidro, né? Aquele vidro. Sabe aquela tampa do palmito que fica... Isso aqui. Tá difícil de abrir. Nossa, muito bom. Isso aqui já posso falar... É, prática. Isso aí. Muito bom, né? Então, isso aqui eu já usei, eu comprei pra substituir o que eu já tinha. Tá aqui. Loja... Popular. Fica popular, né? Acho. Foi. Essa aqui foi, ó. Popular, ó. Tá vendo? Não tem um preço, mas foi a popular. Ai, gente. Achei uma coisa interessante. Eu vou fazer uma receitinha, um pouquinho mais lá pra frente, que vai abacaxi. Então, como diz que aqui é fácil de descascar o abacaxi, eu comprei pro Val. Sobrou pra mim. O marido tem que participar, né? Marido, então. Aqui ele vai testar se realmente funciona pra descascar o abacaxi. Diz aqui que é prático. Algumas amigas me falaram que é, não sei. Vamos ver. Depois, vamos ver. Esse aí vai testar também. Bom, esse aqui, gente. Colherzinha aqui de bambu, não foi nessas lojinhas. Foi numa feira. Isso aqui foi numa feira que eu comprei, é de bambu mesmo, é muito bom. E eu tinha guardado. Agora, falei, nossa, eu vou usar. Foi uma escondida, achou. Achou! Muito bem. Esse não foi das comprinhas, mas já foi uma comprinha há mais tempo. Vamos... Ah, não. Isso aqui ainda é de outro lugar. Isso aqui são dessas lojinhas populares. Gente, que maravilha. Achei uma panelinha, uma cassarola, né? Uma cassarola de micro-ondas. Uma marca boa, que não é atóxica. E o que eu achei interessante, pra mim principalmente, eu acho interessante por ter essas alças. Até com a mão só, você pega. É, porque se quer uma mão. Será que isso é bom? Também, pra qualquer um. É, mas pra mim, pra mim, eu uso uma mão pra pegar, se uma mão só, então, me facilita muito. E ela tem pra soltar, fecha e abre, pra soltar vaporzinho dentro do micro-ondas. Também é um preço campeão. Foi legal pra caramba, achei legal. Ah, vou levar pra fazer o miojo da vida, né? Quando eu não tiver a fim de fazer, ir pra cozinha fazer uma receitinha. E meu filho tiver vontade de comer miojo. E o maridão tiver vontade também de comer miojinho. Aí, uma emergência, né? Ó, legal. Gostei também. Deixa aí, irmão. Deixa aí. Ó, gente, eu não vou mostrar muito, porque também nessas lojinhas, muito bacana, e eu me empolguei. E eu já fui comprando. É Natal, é Natal. Ele ficou bravo comigo, brigou comigo. Ah, amor, mas eu acho tão legal. Acho que todos nós gostamos disso, né? Desses pratinhos. Ó, vou colocar assim. Aí, vou fazer os pratinhos pra mostrar pra vocês as comidinhas. Até te dá pra não ficar muito batido, né? Chega perto do Natal. Ah, deixa aí, né? Então, assim. Tudo baratinho, não achei nada absurdo. Dá pra comprar, gente. Não tem. É, ó, acho que nós precisamos cozinhar, como eu falo, a cozinha divertida, com amor. Então, vale a pena investir, sabe? Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Dá pra fazer uma bela comprinha. Ai, eu comprei isso aqui. Gente, nossa, eu lembrei. Eu lembrei de um pão gelado, por um tempo que eu estava fazendo faculdade e tal. E as meninas me ensinaram um pão super fácil. Assim, sabe aquele lanchinho da tarde que você está estudando? Vai lá, faz rapidinho. Ah, eu vou fazer aqui, ó. E eu estava precisando de uma bandejinha assim, ó. Eu achei nessas lojinhas pra fazer a apresentação pra vocês. Pra não ficar uma coisa assim, né? Tem que ser bonitinho. Então, tá aqui, ó. Com amor, eu comprei pra fazer o pãozinho, pra mostrar pra vocês, bem bonitinho, nessa bandejinha. Olha, gente, achei isso aqui também. De silicone, também nessas lojinhas. E assim, como comprar? Pão e bolo. Mas só que eu nem sei o que eu vou fazer aqui, mas tipo pão integral, não é alguma coisa. Não sei ainda. Vou ver que elaborar, que receita eu vou fazer. Mas sempre quando eu vou comprar, gente, veja a qualidade pra comer micro-ondas. Tem que ser uma coisa, uma qualidade boa. Embora seja um preço mais barato nessas lojinhas. Mas, às vezes, você tem que ver se é boa qualidade. Pra não soltar as toxinas, né? Esses produtos. Pronto. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês que eu fui numa loja. Sabe essas lojas que, nossa, que enchem os olhos da gente? Quem gosta de cozinhar, como eu. Vai na casa da amiga, às vezes quer presentear, quer dar um presentinho de... Chá de cozinha? Isso, chá de cozinha. Às vezes você gosta de uma amiga... Eu amo cozinhar. Ai, vou levar isso aqui pra minha amiga ou isso aqui, sei lá. Qualquer coisinha. Ai, ela me chamou pra almoçar. Vou levar. Ou não, você vai comprar pra você. Fazer um carinho, um agrado pra você. Pra sua cozinha ficar divertida igual a minha. Mas tá de presente pra você mesma. É o dia do nada, gente. O dia do nada é o... Tem que falar assim, hoje é meu dia. Vou comprar pra mim, pra que eu posso usar. Ó. Ficou preci. O Val que escolheu. Olha que graça, gente. Ele escolheu vermelho. Nós estamos tentando mudar a cor da cozinha, porque ele será sempre tudo abóbora e verde. Agora estamos colocando vermelho. Eu gosto do colorido. E você? Ah, tá bem. Deve ser colorido. Ele vai também. Ah, tu pagou, tá bom. Vai. Ó, gente. E essa colher? Já não são nessas lojas. São aquelas lojas que tem os produtos mais sofisticados e tal. Então, foi comprado em outro tipo de loja. O material também bom. Aí, mas assim, um pouquinho mais caro, tá, gente? O que sobrou do dinheirinho que eu planejei, do orçamento que eu ia gastar, é investir nessas coisinhas práticas também. Ó, porque esse daqui não vai queimar na minha panela. É madeira, vai encostar. E aqui é silicone, não vai arranhar a panela. E comprei vermelho, gente, ó. Já ia combinando. Achei também essas coisinhas aqui. Falei, nossa, que preço bom. Isso aqui, maravilha. Esses furinhos aqui, ó. Nossa, fazer creme. É muito bom. Eu achei, eu tenho um, mas é de... Como é que é aquilo? É um outro tipo de material. Logo, logo, vou mostrar pra vocês. Não é madeira, nem é silicone. É um outro material. Mas, não, aquela branquinha que eu tenho. O cabo branco e a parte, acho que é inox, né? É. Mas, assim, achei super prático. Adoro coisinhas assim de madeira, de bambu. Ó, espátulazinha também. Essa colherzinha pra bater um bolo. Nossa, achei... Nossa, que preço legal nessa loja, assim. Poxa, vou investir, ó. Agora, gente... Agora, eu vou mostrar as novidades. Gente, eu acho que vocês vão amar. Pra quem não conhece... Achei isso aqui, ó. Tava em oferta. E, olha só. Olha só que barato, gente. Pra... Você pode escoar macarrão. Salada. Isso, lavou mal fácil. Legumes, alguma coisa. Coloca aqui, gente. Aqui. Ó, que legal. Acabou. Acabou, lavou, dobrou. Dá pra pôr numa gaveta. Numa gaveta, gente. Olha que prático. Não vai ocupar espaço. Eu não tô ganhando nada, não, gente. Tô aqui mostrando pra vocês. Porque eu gosto de coisas práticas, bonito. Quer dizer... Olha, ele tá todo empolgado, né? Olha que lindo, gente. Olha. Aí eu comprei rosa. Outubro rosa, né? Falei, nossa, a cor do outubro rosa. Gostei. Então, é... Prática, tu viu? Não precisa de muita força, ó. Põe. Vai colocando assim, pra guardar dentro do gaveteiro. Gente, eu vou testar essa aqui pra bater um bolo, fazer... Qualquer coisa, pode passar. Foi pro que você quiser aqui. E foi que me passaram, que ela é... Ai, tem preço aqui, mas não pode mostrar o preço. Mas, olha, eu ia comprar uma só. Mas tava um preço tão bom, que eu investi em três. Eu investi em três desse aqui. Porque depois se eu aumentar, eu não vou poder comprar. Agora, gente, ó. Tadam! Ah, eu amei. Eu amei. Esse aqui, volta aí, como cortar, pra gente mostrar. Tem? Posso. Vou pedir pra ele cortar, tirar de dentro do papelzinho. Pra mostrar pra vocês. Ele é aberto, que eu vi na loja que eu tava vendo ele aberto. E a mina me explicou pra que servia. Eu já tinha visto na televisão, alguns cheques de cozinha usando. Mas eu não tinha visto a venda, mas eu não tinha visto a venda. E eu achei super interessante. E o maridão resolveu, falou, não, leva, vou te dar de presente. Ele me deu de presente. Muito interessante. Conseguiu mesmo? Gente, se ele não conseguiu, vai ficar dando pra receitinha. Dois anos depois. Dois anos. Mas quem sabe ele consegue tirar a surpresinha pra mostrar pra vocês. É que nós chegamos das compras. Nós chegamos agora há pouco das comprinhas. Algumas compras já estavam aqui, já tínhamos investido num outro dia, né? No outro momento, mas há algumas compras agora, chegamos hoje, de tantas comprinhas. Que é um... Você... É uma terapia. Você tá comprando, eu acabei encontrando uma prima. Beijo, prima. Kátia, te amo, prima. Ó. Que... Que é que é? Eu sou canhota, amor. Esse lado mesmo? Você, por que lado? Tcharam! Olha, gente. Uma tesoura pra cortar, safia mesmo. Aí vocês falam, pra que serve? Vem ver essa tesoura aqui, ó. Mostra, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco navalhas. É, cinco navalhas. E assim, tipo. Ai, ele quer usar. Ah, essa alcinha, você vai cortando. Não tem trabalho nenhum. Ficar picando lá, tal, sei lá. Olha, gente, vou falar a verdade. Eu tô achando agora, conversando com vocês. Eu tô até achando que o interesse maior não foi me presentear. Porque o Val, o Val, o meu marido, é... Exatamente. Eu um dia tinha me falado, olha, tem uma tesoura. Não precisa ficar cortando com faquinha. Descobri. Mas é isso aí, gente. É legal. A gente sair, investir um pouquinho. Se divertir. No que você gosta. Se divertir. Foi super divertido. Muito bacana. Eu pegava uma coisa e ele tirava da minha mão. Achava outra mais barato. E vice-versa. Queria comprar um negócio. Não, era muito caro. Deixei. Gente, o legal é esse. Você sair, conversar, fazer comprinhas, que esteja dentro do orçamento, para a sua casa, para os seus amigos. Porque nada melhor do que você cozinhar com amor, com alegria. E a cozinha é isso. É terapia. É arte. O que mais, amor? Arte? Terapia? Ih, não sei. Alegria. Ah, tá alegria. Nossa cozinha é alegria. Tá certo. E amor, né? Porque se a gente não colocar amor, gente, naquilo que está fazendo, tudo, nem tudo, não é só na cozinha, não. Não fica legal, né? Pode até ficar bom, mas legal mesmo, gostoso, é tudo feito com muito amor. Bom, essas dicas foram só, não só para facilitar a vida da gente, como a de vocês também. É. E é assim. E vocês estão nos ajudando a nós ficarmos cada vez mais inteirados nas coisas, preocupados em mostrar para vocês uma cozinha funcional. E, em breve, prática também, em breve estaremos usando os utensílios e vocês vão ver como aqui funciona. gente, é isso aí, passamos o recado, tô feliz pelos recadinhos, pelas amigas dando força. Inscreva-se no canal, curta, comentem, e eu agradeço a atenção de vocês por assistir esse vídeo. Tchau. Foi. Ai, gente, eu voltei. Esquecemos de uma coisa. Tão empolgada em conversar com vocês, esqueci de uma coisa, olha, tava tão escondidinho nesse papel bolha. Tchau. 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 Tchau 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 Tchau